Música Fala galera pessoal do canal Dicas e Pescas Hoje eu vou fazer mais uma montagem para vocês Falando agora sobre Carolina Rigg Essa montagem é justamente pessoal Quando eu não tenho mais o Jig Head Pode usar até em praias, costões E mandar muito mais longe Dependendo da chumbada que você vai usar Que eu vou mostrar para vocês agora aqui Então vamos lá para a dica de hoje Bom galera, como eu havia falado A gente vai montar aqui o Carolina Rigg Eu vou aproveitar aqui, já deixei montado Se vocês quiserem, vocês podem ver no iCard Uma montagem onde eu fiz Para um outro tipo de sistema de pesca É esse daqui, que eu uso o Anzol Offset Que é o ideal para fazer esse tipo de montagem O Fluor Carbono O Girador Você vai precisar desses três tipos de De iscas já prontas Aí você vê no vídeo Você vai passar aqui pelo Shed E tal, o Anzol Vai colocar um determinado tamanho de linha No caso, o Fluor Carbono Um girador na ponta Ok? Bom, aí aqui é o seguinte Na sua carretilha ou no seu molinete Dependendo de onde você estiver pescando Com o material que você estiver pescando Você vai precisar usar estas chumbadas Por quê? Para poder levar a isca até o fundo E ela nadar um pouco mais acima Ela poder ter uma mobilidade maior Por exemplo, quando você arremessar A chumbada vai bater no fundo E depois com o toque Ela vai tracionar puxando para baixo A sua isca e levantando Bom, essa é uma parte Bom Se você estiver pescando de pé na areia Numa praia Você vai precisar de uma chumbada Um pouco maior Bem mais pesada Consequentemente, a miçanga também Terá que ser um pouco maior Eu vou explicar o porquê da miçanga Eu vou fazer uma montagem aqui Com uma chumbadinha um pouco mais leve Para não ficar tão grande assim Bom, vamos colocar grande Para ficar melhor Visualização Bom, você vem com o seu líder Da carretilha do molinete Vai passar essa chumbada No caso aqui A maior Que eu estou colocando Passa a chumbada Que vai ficar solta no seu líder Certo? Aí o porquê Que você vai precisar usar a miçanga Mesmo na pequena Na chumbadinha pequena Que é para um arremesso mais curto O ideal é que você passe a miçanga Porque na hora que você fizer o nó aqui No seu girador Ela vai proteger da pancada Aqui, ó Ok? Ó Tem gente que usa até o stopper de borracha Que eu também aconselho Tá? Ele amortece a pancada Aqui E não vai morder O seu nó E consequentemente estourando Você perdendo a isca A chumbada e tudo mais Ok? Vai dar aqui a sua O seu nó da sua preferência No seu líder Tá? Lubrifica Pronto Tá feito Corta assim O excesso E tá aí Tá? Olha o que acontece aqui, ó Chumbada Tá? Eu tô usando essa enorme aqui, gente Tá? É para um arremesso mais longo Numa praia Sei lá se tá de pé na areia A miçangue, ó Que tá protegendo a pancada Do chumbo Toda vez que eu tiver que movimentar É A isca no fundo da água, né? Pra poder fazer o camarão Criar vida Tá? Aí aqui, ó O fluocarbono A isca com o anzol offset Então, você vai arremessar O trabalho é simples Você arremessa O chumbo bate no fundo O camarão levanta Né? O camarão fica um pouco mais acima Quando você puxar O camarão dá uma descida no drop Quando o chumbo fundar Ele sobe de novo E assim vai fazendo aquele trabalho de onda Onde o peixe acaba atacando Tá? Isso aí é muito usado Quando acaba o jig head Né? E você não tem outra opção Você acaba usando o anzol offset Que também é muito legal Para enroscos, tá? Pode passar entre enroscos aí Tranquilo Que ó Ele não agarra em nada Ok? Fica mais essa dica pra vocês aí Fica mais essa dica pra vocês aí